Cada tempero, a carne especial e o sabor inconfundível vem do Super V. E pode acreditar, o menor preço também. Suíno fatiado quilo, R$ 6,99. Bavara lata, R$ 1,29. Frango super frango quilo, R$ 3,99. Cochão mole quilo, R$ 16,55. Xandanga, patinho ou lagarto quilo, R$ 15,48. Rede Super V, é mais barato só o Caravi. R$ 16,55.